Em espírito, em verdade, te adoramos, rei dos reis e senhores, que entregamos nosso viver, pra te adorar, rei dos reis, porque eu nasci, homem, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde fui o amor. Aleluia, glória, 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 glória. E mantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, divino de glória, e louvor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E cuido o Teu amor Águas que correm no trono Águas que curam feliz Por onde o rio passar Por onde o rio passar Por onde o rio passar Ó Deus, este rio está, neste lugar, quero beber no teu rio, Senhor. Assim a minha sede, logo o meu interior, eu quero morrer em paz, eu quero vender na tua morte, onde eu vivo. Alguém ajude ela, tá? Pega no meio da escada, que ela está um pouco anestesiada, tá bom? Vai devagarzinho, tá? Eu queria que não parasse a adoração, mude a adoração. Apesar das felizes, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para soltar. Enquanto eu te uso, eu cuido de fundo, me te faz chorar. Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei. Deixa eu te usar, para soltar. Mais onda de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o tempo vai